Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois elas, elas te sustentarão. Então olhe para trás, mas seguramos nas mãos de Deus. Enquanto você vai orando, a notícia, a fofoca vem chegando. Graças a Deus é nós, mano! Olha só, Bolsonaro vai processar a Globo, Jornal Nacional e tudo mais. Tem mais, tem mais um capítulo sobre a treta de Romero Brito, eu já te conto. E ainda, Anitta se afastou até do pai de santo. Como assim? Pera que eu já te conto. Tem mais, tem jornalistas dizem não para trabalhar com o Silvio Santos. Pode ou não pode? E ainda, Márcio Sverley, deixou a Globo demitido? Como assim? Sei, sei, sei. Pegou uma alfandesa contra Zilu na justiça? E ainda, uma grande atriz do cinema partiu. Deixou saudade. Nessa quarentena, aproveite para conhecer a si próprio. Eu já me conheço, querida. Eu sou insuportável. E eu não estou gorda não, viu? Eu estou inchada das pancadas da vida. Então, se você não está na dúvida, está feliz, quer saber de tudo do mundo dos famosos, curte o vídeo agora, se inscreve no canal, aperta no sininho e fica até o fim, que hoje está legal. O Bloco Social está começando. Oi, gente. E aí? Tudo bem? Tudo bom com você? Então, curte o vídeo. Curte agora, por favor. É importante que hoje tem notícia para você. Está chegando a primeira. Márcio Smerlen, famoso humorista, ator, roteirista da TV Globo. Bom, foram 17 anos no Plim Plim que chegaram ao final nessa última sexta-feira, 14. Márcio, apesar da sua fama de ser bem querido lá dentro da Globo, também tem pessoas, diga-se de passagem, Dani Calabresa, que não curte muito, aparentemente, o humorista. E aí, devido a essa tão conturbada relação entre ele, o Márcio e outros artistas da TV Globo, ele estava afastado. O desgaste aconteceu desde o ano passado, quando supostamente ele teria brigado, discutido, tido algumas relações não tanto quanto afetuosas com seus amigos. Ele estava afastado. Aí a Globo agora decidiu demiti-lo de vez. Dizem, dizem, dizem que ele pode ir para a concorrência. Pode ser USB-T, pode ser a Record, pode ser também mais fácil a Globoplay? Eu acho que não. A Netflix? Sim, senhor. Ou a Amazon Prime? Ele também é ótimo roteirista, pode trabalhar no cinema. Mas na Globo, eu acho difícil, eu acho um tanto quanto improvável que ele retorne. E aí, você lembra dele em alguns programas de TV? Eu lembro de vários, 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 vários. Ele vai sim deixar muita saudade, como tá no ar, a TV na TV, os caras de pau. E aquela edição lá do Fantástico, que muita gente ama e muita gente odeia o que você não viu na TV. A Globo mostra. Como assim? Tá lembrado do Fantástico? Era ele o roteirista. Gira a notícia que hoje tem polêmica. Olha só, uma das polêmicas de hoje envolve ela, Anitta. Como assim? É que Anitta tá um tanto quanto afastada de seus amigos. Entre eles, inclusive, o seu pai de santo. Como muita gente sabe, Anitta tem como religião o candomblé. Mas, nessa coisa de quarentena, ela não tem frequentado o terreiro de Sérgio Pina, lá na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. E o próprio pai de santo, o orientador espiritual de Anitta, diz que tá sentindo muito a ausência da cantora e também a apresentadora. Por ela, que era candidata a ser jurada no The Voice Brasil, no lugar da Ivete Sangalo. Mas, devido a algumas polêmicas, a TV Globo preferiu. Optou o Carlinhos Brown. Fica mais quietinho, tá mais sossegado ali, do que ter Anitta se arriscar na Anitta. Mas, se você curte a morena, a carioca, ela tá fazendo sucesso, tá tentando fazer sucesso lá pela Europa e pelos Estados Unidos. Já faz um bom tempo, praticamente dois meses, que Anitta não dá as caras aqui no Brasil. E aí, você acha que Anitta vai conseguir levar o funk brasileiro, o funk carioca, para a Europa, para os Estados Unidos? Sim ou não? Não, você acha que a Globo poderia ter colocado a Anitta como jurada do The Voice, ou como apresentadora de um programa na TV? Sim ou não? Essa coisa aqui, Anitta é barraqueira. Concorda ou discorda? Eu acredito que Anitta é uma das boas cantoras empresárias brasileiras. Mas, eu ainda tô, sei lá, gostando mais, acreditando mais, que a Ludmilla seja a melhor cantora que a Anitta. Você concorda? Você discorda? Deixa seu recado, que eu quero saber. Os comentários aqui são quentes, fervorosos, e eu adoro. Gira a notícia! Hum, olha só, muita gente sonha em trabalhar na TV, na Globo, na Record, na Band e do SBT. Sonha ou não sonha? Deixa eu te contar duas fofocas. Aliás, três. Uma foi que Datena recusou receber 3 milhões de reais por mês para trabalhar no Aqui e Agora do SBT. Ele recebeu uma ligação do próprio Silvio Santos e, acredite ou não, recusou. Quem também recusou trabalhar no SBT foi uma ex-global. Quem? 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 A Carla Vilhena, que ficou famosa, conhecida em todo o Brasil, ela que já namorou o Chico Pinheiro. Tá lembrado? Olha aí, a Carla simplesmente preferiu ficar em casa, trabalhando nas redes sociais, trabalhando em eventos, do que ir trabalhar no SBT, substituir a Raquel Xerazade. Tudo porque, eu imagino, e você também. Será que essas brincadeiras que o Silvio Santos faz ao tentar levar ao ar a programação do SBT, faz com que muitos famosos tenham medo, receio de ir parar no SBT? Você tá lá ganhando milhões, mas, por exemplo, o Silvio Santos diz, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Simplesmente, você sai do ar, como aconteceu com vários famosos que já trabalharam no SBT. E você, sendo um famoso como o da Atena, como a Carla Vilhena, se arriscaria a trabalhar no SBT? Sim ou não? Ou é melhor ficar em casa ou ganhar menos do que se arriscar a trabalhar com o Silvio Santos? Já a Raquel Xerazade, essa moça que o Brasil inteiro conhece, tá quase, mas quase se despedindo do SBT. O problema é que, quem vai para o lugar dela? A gente acreditou que era a Márcia Dantas, que tava tudo certo. Agora, Silvio Santos parece que tá bagunçando a cabeça dos diretores, do pessoal do jornalismo do SBT. Pode não mais ser a Márcia Dantas, pode ser outra pessoa. Quem pode ser? A Mara Maravilha, sim ou não? Dito no Natal com... Dira a notícia. Olha só, a gente comentou, o mundo comentou e muita gente disse até que não conhece o Romero Brito, que é um dos artistas plásticos brasileiros mais famosos do mundo. Pois é, surgiu um novo vídeo, dessa vez, um outro ângulo da mulher que quebrou uma peça dele de quase 26 mil reais. E uma nova versão, dessa vez, esse vídeo completo vai estar no nosso Facebook e também no nosso Instagram, com uma legenda. Ela entra no restaurante e diz que ele foi marcar um café da manhã no restaurante dela, que fica em frente à galeria do Romero Brito, em Miami. Lá, ele tentou reduzir o valor da café da manhã, que já era barato, segundo ela, 8 dólares, cerca de 35 reais. E aí, ela não gostou. Ele teria pedido para que seus garçons ficassem em silêncio, não comentassem nada. E aí, ela, sentindo que seus funcionários ficaram constrangidos, pegou uma peça que tinha ganho do marido, de aniversário, foi lá na galeria e quebrou na frente do Romero Brito. E aí, se foi verdade, se foi mentira, Romero Brito diz que não lembra dessa história, que não acredita. Muita gente acredita que sim, que foi verdade, que ele pode ter feito isso. E aí, merece ter uma peça dele tão valiosa quebrada nos seus pés? Sim ou não? Sim! Agora, treta, treta mesmo, está na família Camargo. Nos Os Camargos. Como assim? É que Vanessa Camargo e o irmão mais novo, Igor Camargo, foram praticamente os responsáveis para que Gilu Camargo perdesse um processo? Um processo não, dois não, três processos que ela movia contra o ex-marido, Zezé de Camargo, desde que se divorciaram. Como assim? É que Gilu tentava recuperar na justiça direito a bens que ela teria, segundo ela, assinado, pressionado pelo marido, pelo Zezé de Camargo. E aí, ela tentava reaver na justiça direitos desses bens, um patrimônio de cerca de 15 milhões de reais. Mas, segundo o site Extra, Vanessa Camargo, a filha mais velha, e Igor Camargo, o filho mais novo, foram que mais chocaram a mãe, o pai, todo mundo da família. É que Vanessa deu um depoimento tão forte, tão convincente, que fez com que o juiz do caso desse causa ganha para o Zezé de Camargo. Com a filha dessa, complicado, né? Complicado. Dizem ainda que as filhas preferem as mães. Nesse caso, é verdade? Sim ou não? Talvez por isso, o Zilu não mande mais beijinhos no Instagram para Vanessa Camargo. Pode ou não pode? Hum, vamos finalizar com uma treta maior. O Jornal Nacional, na última semana, fez duras críticas ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro e questionou sobre as mortes, as 100 mil mortes pela Covid-19 aqui no Brasil. Em sua live semanal, o líder disse que um telejornal apresentado por William Bonner e Renata Vasconcelos o acusou de genocida. Apesar de os apresentadores não terem chamado de genocida diretamente, eles subiram o tom dispensando o habitual boa noite ao iniciar o jornal de maior audiência no Brasil, gostando ou não, e apontando os erros de Jair Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Segundo Bolsonaro, abre aspas, não tem encabimento, será acusado por um, abre aspas, órgão de imprensa grande como responsável pelas 100 mil mortes, abre aspas, desde antes do carnaval nós estamos tomando medidas concretas, defendeu o presidente brasileiro. Bolsonaro leu uma portaria assinada pelo então ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta em 20 de março, em que determinava o isolamento domiciliar para as pessoas que tivessem problemas respiratórios. O presidente ainda chamou o ex-ministro de marqueteiro da Globo e falou que essa foi uma medida dele e que não deu certo. A história vai mostrar onde se errou ou não, se poderiam ter evitado mortes, seria impossível evitar todas as mortes, mas mortes poderiam ter sim sido evitadas, disse o presidente brasileiro, se as pessoas tomassem a hidroxicloroquina. Bom, Bolsonaro disse que vai sim estar estudando as medidas possíveis para processar o Jornal Nacional, William Pony, Renata Vasconcelos, toda aquela turma, e como você já sabe, aqui no Bloco Social, é você quem decide. Bolsonaro tem culpa total nas mortes pela Covid-19? Bolsonaro tem uma meia culpa, tem uma relação aí, poderia ter evitado alguma coisa? Ou Bolsonaro não tem nenhuma culpa nos 100 mil mortes aqui no Brasil pela Covid-19? Sim ou não? Ele tem todo o direito a processar a TV Globo, o Jornal Nacional? Ou isso é sim um caso de amor mal resolvido entre Bolsonaro, a família Bolsonaro e, claro, a TV Globo? Qual sua opinião? Deixa seu recado que eu quero saber. Olha só, infelizmente faleceu a Linda Mas, que foi uma atriz que ficou conhecida em vários filmes que também fizeram sucesso aqui no Brasil. Dias de Paraíso e Fora do Azul. Ela faleceu na última sexta-feira aos 58 anos. Vários sites americanos e britânicos lembraram dela com suas participações em várias séries. Lembrando que nos anos 90 foi os anos que ela trabalhou com mais intensidade no cinema britânico. E aí, mais uma vez, a gente lembra esses notáveis que fizeram parte do cinema, da TV, da música, das artes no Brasil e, claro, no mundo. Que a Linda descanse em paz. Como você já sabe, todo dia tem notícia, tem informação, tem o mundo dos famosos aqui no seu, no nosso bloco social. Então segue a gente no Instagram, tá bem atento agora, no Facebook, no Twitter e, claro, aqui no nosso canal. Se inscreve, aquele beijão. Tchau, tchau, tchau.